0 a 0 Palmeiras e Santos aqui no Pacaembu Vai bater o escanteio, Correia Fechado com curva, tirou o goleiro Mauro Aí o Gabriel, chutou a bola, bateu no David Que bola perigosa essa do Correia, né? Ele tá acostumado a fazer isso nas cobranças de escanteio Olha aí, ó Ia fazer um gol olímpico Olha onde foi buscar essa bola o Mauro Por outro ângulo, ó A curva que ela faz e o que precisou fazer o goleiro Mauro